Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu registro o apelo à criatividade que o Sr. Presidente faz das intervenções dos Srs. Deputados Municipais, mas quer dizer, se não há desenvolvimentos há muitos meses em relação a este assunto, e nós já os constatámos uma, duas, três, vinte vezes, quer dizer, eu registro o apelo à criatividade, mas não há grande coisa diferente que nós possamos dizer, quando não há grande coisa diferente a acontecer. Quer dizer, nós já sugerimos que viesse cá alguém da Municípia, como vem de outras empresas, a prestar esclarecimentos, eventualmente até pudesse falar alguma coisa da auditoria, não sei o que é que poderia ser falado ou não, mas quer dizer, Sr. Presidente, se as coisas continuam na mesma há muito tempo, há tempo demais naquilo que é o nosso entender, o Sr. Presidente deu exatamente a resposta que eu disse que ia dar, era bastante previsível, não era uma aposta muito arriscada da minha parte, quer dizer, nós vamos continuar a fazer estas perguntas, como o Sr. Presidente disse bem, o Sr. Presidente vai continuar a dar a mesma resposta, mas enquanto isso está a acontecer, continuamos a ter uma empresa que tem os seus problemas, continuamos a ter trabalhadores da Municípia cujas valências podiam estar a ser mais bem aproveitadas, melhor aproveitadas e continuamos aqui neste ramo-ramo, virou o ano, mas esta situação em relação à Municípia continua na mesma. Eu gostava de ver um bocadinho mais de criatividade, era do Sr. Presidente, porque nós, como o Sr. Presidente, gosto tanto de lembrar, estamos na oposição, somos minoria, não temos capacidade para impor o nosso programa, como o Sr. Presidente gosta tantas vezes de abanar esse papão, quem tem capacidade para fazer isso é o Sr. Presidente, mas o Sr. Presidente em relação a isto não faz nem uma coisa, nem outra, nem o seu contrário, estamos quietos à espera não sei muito bem do quê e pelos vistos, pelas respostas que o Sr. Presidente aqui insiste em dar, vamos continuar à espera e alegremente, e pode ser que um dia aconteça qualquer coisa, boa ou má, logo se vê. Obrigado Sr. Presidente. Sr. Deputado, bem-vindo.